Bom, esse resultado que a gente obteve a partir da dobradura do triângulo ali, mostrando que a soma dos ângulos internos dá igual a 180 graus, é, na verdade, um resultado muito importante, é um teorema importantíssimo para a matemática, porque, na verdade, é quando a gente começa a resolver exercícios de triângulo. Então, é exatamente isso que a gente vai fazer. Eu vou pegar alguns exemplos aqui que já tem nessa apostila, para a gente ganhar tempo e não ter que escrever no quadro, e vou começar a resolver junto com vocês. Resolver mesmo, pegar, fazer conta junto, pensar um pouco junto e tentar chegar às soluções de uma maneira que todo mundo consiga acompanhar e compreender direitinho. Bom, vamos, então, por exemplo, na página 24, olhar direto para o exemplo 1, onde ele pede para determinar a medida do ângulo X, que é dada em uma figura que eu reproduzi aqui no quadro. A figura é essa. Eu tenho um ângulo X aqui, um ângulo de 96 graus aqui, um ângulo de 54 graus aqui. Bom, a gente acabou de provar que a soma dos ângulos internos do triângulo é igual a 180 graus. Ora, então, se eu somar o ângulo X com 96 graus, somar com 54, esse resultado tem que dar igual a 180 graus. E aí é exatamente isso que eu vou escrever. Se eu somar X com 96 graus com 54 graus, o meu resultado vai ser igual a 180 graus. Tá? Mas aí eu posso usar aqui a associatividade, né, e somar esses dois resultados. Bom, é 96 mais 54, o X dá X mesmo, mais 150 graus, dá igual a 180 graus. Tá? E agora eu tenho a pergunta que eu tenho que responder, qual é o ângulo que somado a 150 graus, qual é o número que somado a 150, dá 180. Tá? Esse número, obviamente, é X igual a 30. Uma maneira que a gente tem para obter esse mesmo 30 é tirar 150 graus dos dois lados. Se eu tiro 150 graus desse lado aqui, eu fico só com X. Se eu tiro 150 graus de 180, eu tenho 30 graus. E, portanto, aí eu tenho a minha resposta X igual a 30 graus. O exemplo 2, ele pede para eu mostrar uma propriedade aí importante para triângulos equiláteros, tá? Quando eu defini o triângulo equilátero, a gente viu que os três ângulos desse triângulo equilátero são iguais. Portanto, se eu disser que esse ângulo aqui mede X, eu tenho que dizer que esse ângulo também mede X e que esse triângulo também mede X. E aí, a pergunta é, quanto vale o ângulo interno do triângulo equilátero? Bom, como a gente acabou de ver que a soma dos ângulos internos do triângulo é igual a 180 graus, basta eu dizer que a soma desse ângulo com esse ângulo com esse ângulo é igual a 180 graus. Agora, X mais X mais X é igual a 3 vezes X. E isso tem que dar 180 graus. Agora, o número cujo triplo é 180, vai ser 1 terço de 180. E aí, portanto, X é igual a 1 terço de 180, que é 60 graus. Portanto, cada ângulo do triângulo equilátero vale 60 graus. Uma coisa que você pode provar aí como exercício mais tarde é que, se você tem um triângulo isósceles que tem um ângulo de 60 graus, esse triângulo já é equilátero. Bom, o exemplo 3 é mais legal porque ele, de fato, caiu na prova da UBMEP de 2014. Foi a questão 3 do nível 2. E a gente vai resolver aqui agora com um pouco mais de cuidado para ver se você consegue entender direitinho e chegar aí ao resultado numa boa. Eu vou ler o enunciado todo, que diz o seguinte. Na figura, que eu reproduzi ali no quadro, os pontos A, B e C estão alinhados. Qual é a soma dos ângulos marcados em cinza, que no meu caso aqui estão em amarelo. Então, eu marquei aqui esse ângulo, esse ângulo, esse, 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 esse. E eu quero saber quanto vale a soma de todos esses ângulos. Bom, esse exercício usa apenas o fato de que a soma dos ângulos internos do triângulo é igual a 180 graus. Então, é isso que eu devo tentar usar. Então, na verdade, se eu tivesse esse ângulo, esse ângulo e esse ângulo aqui, essa soma seria 180 graus. Esse aqui de 1. se eu tivesse esse ângulo, esse ângulo e esse outro ângulo aqui, vou chamar isso de 2, essa soma também seria igual a 180 graus. E se eu tivesse esse ângulo, com esse ângulo, mais esse terceiro ângulo aqui, chamar de 3, tá? Essa terceira soma também seria 180 graus. Bom, e aí, agora, para encontrar a soma que eu não conheço, que eu vou chamar de S, eu posso usar a soma dos ângulos internos desse triângulo, que dá 180 graus, posso usar a soma dos ângulos internos desse triângulo, que também dá 180 graus, e a soma dos ângulos internos desse triângulo, que também dá 180 graus. Se eu fizesse isso, eu teria somado todos os ângulos marcados, ou seja, eu teria S, mas além de ter o ângulo S, eu teria mais o ângulo 1 com o ângulo 2 com o ângulo 3. Ou seja, eu teria S mais o ângulo 1, mais o ângulo 2, mais o ângulo 3. E tendo feito isso, eu teria 180 graus desse triângulo, mais 180 graus nesse triângulo, mais 180 graus nesse triângulo. Ou seja, eu teria 3 vezes 180 graus, que é igual a 540 graus. O que acontece é que essa soma 1 mais 2 mais 3, ela dá exatamente meia volta. Então, a soma que eu não conheço, que eu chamei de S, mais essa soma 1 mais 2 mais 3, que dá um ângulo de meia volta, dá 180 graus, é igual a 3 vezes 180, 540. O que eu tinha escrito ali. E agora, para eu descobrir o valor da soma que eu quero, daquele S ali, basta eu tirar 180 dos dois lados. E, portanto, eu fico com S igual a 360, que é o 540 menos 180. Tá? E mais um exercício aí bacana de resolver. Vamos lá resolver mais um exemplozinho aqui, que diz o seguinte, na figura que eu representei de novo aqui, ele deu nomes ali às letras, eu não vou usar essas letras, eu tenho um triângulo isósceles, cujo ângulo do vértice, e aí quando o cara se refere ao ângulo do vértice, é o ângulo formado pelos lados iguais, tá? O ângulo do vértice é 80. A pergunta é quanto valem os ângulos da base. Esse ângulo aqui e esse ângulo aqui. Esses são os ângulos da base. Como característica do triângulo isósceles, os ângulos da base são iguais. Então, isso aqui mede X e aqui mede X. Tá? E aí, agora, usando a propriedade de que a soma dos ângulos internos do triângulo é igual a 180, você pode dizer que X mais X, que dá o dobro de X, mais 80 graus, é igual a 180 graus. Se eu tirar 80 graus dos dois lados, eu tenho que 2X é igual a 100 graus. E X é metade de 100 graus, se X é igual a 50 graus. Tá bom? Bom, o nosso próximo exemplo, que eu vou resolver aqui com vocês, ele também foi um exercício que caiu na prova da ObMap de 2005, nível 2, foi a questão 15 na primeira fase. E ele vai usar diretamente o exercício que a gente acabou de fazer. Lembra que a gente fez um exercício? Acabei de fazer o exercício. Aqui era 80 e o triângulo era isósceles. Quanto é que valia cada um desses aqui? Grosso modo, o que a gente fez foi o seguinte, dizer que o dobro desse daqui somado com esse tem que dar 180. O dobro desse porque esses dois são iguais. Então o dobro desse somado com esse dá 180. Ou seja, se eu pegar 180, tirar o ângulo do vértice e dividir por 2, que foi exatamente o que a gente fez, eu obtenho o valor desse ângulo. Bom, isso foi o que a gente acabou de fazer no exemplo anterior. Mas agora, isso não é mais o exercício. Isso vai ser só uma parte do exercício desse exemplo 5 que a gente vai fazer aqui. Então, eu tenho de novo o meu exercício aqui. Ângulo de 30, triângulo isósceles. Primeira coisa, quanto vale cada um desses dois? O que eu tenho que fazer? Bom, como eu acabei de resolver um exercício como esse, basta eu pegar o 180, tirar 30 e dividir por 2, que vai ser quanto vai valer cada um desses ângulos que eu marquei aqui. Ou seja, esse ângulo aqui vai ser 75 graus. Por quê? Imagina que eu tenha chamado de x, né? Eu teria 2x mais 30 graus igual a 180. 2x igual a 150 graus, tirando 30 dos dois lados. Por fim, divido por 2, 75 graus. Encontrei aí o meu resultado. Então, esse daqui é 75 graus, esse aqui também é 75 graus. Só que o triângulo de baixo, esse triângulo BCD aqui, também é isósceles e também tem o ângulo da base 75. Ora, se aqui é 75, então aqui também é 75. E esse pedacinho aqui só pode ser 30. Porque no triângulo isósceles, se eu tenho um triângulo isósceles e os ângulos da base são 75, o ângulo do vértice só pode ser 30, que foi o que aconteceu no triângulo todo. O ângulo do vértice é 30, ângulos da base são 75. Aqui, os ângulos da base são 75, o ângulo do vértice só pode ser 30. Isso porque a soma dos ângulos internos é constante. Então, não importa se eu estou em um triângulo grande ou em um triângulo pequeno. Isso vai valer para qualquer triângulo. E aí fica um pouco mais fácil de você encontrar alguns resultados. Tá bom? Bom, mas na verdade, o que eu tenho é que encontrar o valor desse alfa. E o que eu tenho aqui é que o alfa mais 30 dá 75. Então, alfa mais 30 graus é igual a 75 graus. E aí o alfa é igual a 75, eu tiro 30, dá 45 graus. Que é a sua resposta aí. Tá bom? Vamos lá resolver mais um exercício aqui. Vai ser o exemplo 6, tá? Vai ser o último que eu vou resolver agora, mas você ainda tem bastante exercício aí que vale a pena você tentar fazer. O bacana é que esse exercício 6, ele é do banco de questões. O banco de questões é uma ótima fonte para você pegar exercícios para tentar resolver aí. Tem exercícios desde níveis bem elementares até exercícios bem complicados, bem difíceis mesmo. E vale a pena você usar essa lista para treinar aí as coisas que você está aprendendo nesse encontro. Bom, o exemplo 6 diz o seguinte. Encontre a medida do ângulo BAD, BAD, sabendo que DAC, DAC, aqui é o D, mede 39 graus, que AB é igual a AC, ou seja, acabamos de ver aí, esse ângulo em vermelho aqui é igual a esse ângulo em vermelho, triângulo isósceles, e que AD é igual a BD. AD é igual a BD. Ora, se esse lado é igual a esse, então esse ângulo vai ser igual a esse aqui. Que é o triângulo isósceles. E agora, como eu vou resolver o exercício? Eu chamo, o ângulo vermelho eu chamo de X, aqui vai ser X também, aqui vai ser X também, e somando os ângulos internos do triângulo ABC, eu vou encontrar 180 graus. Daí eu vou ter X mais X mais X dá 3X, mais 39 graus, igual a 180. Tá? Eu posso dividir todo mundo por 3 nessa expressão aqui, vou ficar com X, mais 13 graus, é igual a 60 graus. e aí, por fim, eu tiro o 13 dos dois lados, acho que fica mais fácil fazer assim do que fazer a conta do 180 menos 89. 60 menos 13 dá 47, e aí eu vou ter X igual a 47 graus, que acho que é a resposta aí para o exercício. Tá? Pergunta era quanto vale BAD, é X, assim como esse, assim como esse, X igual a 47 graus. Tá bom? Então é isso aí, até a próxima.